A transformação de Meliodas no rei dos demônios está progredindo, e para impedir isso, Merlin e os demais membros do clã batalham contra Zeldris. Enquanto isso, para salvar a alma de Meliodas, Ban parte sozinho para o purgatório. Após uma jornada extremamente cruel, ele finalmente encontra Meliodas. Eu já tinha desistido de sair daqui. Achei que nunca mais ia sair do purgatório e voltar para o outro mundo. Ou ver a Elizabeth. Aí, Ban, eu também estava achando que nunca mais ia ver você. Mas o que você está fazendo aqui no purgatório? Por acaso o Ban morto-vivo bateu as botas? É claro que não, seu idiota. Eu vim aqui só para poder te resgatar, capitão. Ah, peraí, então quer dizer que você sabe como sair desse lugar? Você é um idiota, hein, Ban? Jura mesmo que veio até aqui sem saber como a gente vai sair? O que você queria, hein? Eu não podia deixar você sozinho num lugar como esse. O melhor amigo é para essas coisas, né? Bom, temos todo o tempo do mundo. É, vamos dar um jeito de sair logo daqui. Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. A Guerra Santa, outra vez. Nem mesmo os deuses sabiam como ia terminar a guerra que determinaria o destino de Britânia. Mesmo assim, eles continuaram a lutar. Lutaram para destruir o mal e proteger os seus entes queridos. E por isso, eles são os heróis escolhidos. Existem dois tipos de criaturas aqui no Purgatório. Uma delas são as espécies estrangeiras que surgem das almas que caem no Purgatório e se tornam selvagens. É, foi nesse tipo que a gente se transformou. É, como as espécies estrangeiras não têm substância, elas viram pó quando morrem. E a outra são as espécies nativas, que nasceram no Purgatório e têm substância. Os corpos delas evoluíram para viver aqui no Purgatório. Então são delas que nós precisamos. Nós podemos fazer roupas usando os materiais delas. Ela fugiu rápido assim? Que interessante! Caça, raposa! Ela está indo para aí, capitão! Essa criatura parece entender. Deve ser um instinto natural. Por quê? Eu já esperava por isso. Capitão, cadê aquela força toda que você tinha antes? Eu sou apenas as minhas emoções aqui, na verdade. É como se fosse uma alma. Se nós tentarmos escapar juntos, eu vou ser um peso para você. Ai, então vou ter que carregar você nas costas. Por causa da maldição do meu pai, eu perco a minha forma real sempre que morro e venho para o Purgatório. Por que ele fez isso com você? O meu pai quer que eu seja o sucessor dele. Mas as minhas emoções impedem que isso aconteça. Ah, entendi. Eu não sei como você conseguiu manter a sua forma humana no Purgatório. Nem imagina quantas vezes eu pensei em desistir. Mas já cheguei até o ponto em que eu consigo dormir. Consegui! Aí, Ban. O que foi? Você é um cara especial. Por que está dizendo isso assim do nada? Muito obrigado, Ban. A Merlin me disse que foi capturado pelo Rei dos Demônios. Então eu deduzi que você estava preso em algum lugar. Isso é verdade. O meu pai me prendeu por muito tempo. Então eu fiquei buscando uma forma de voltar ao meu eu real. Mas eu não conseguia de jeito nenhum. Foi aí que eu caí em desespero. Ele ficou tão feliz quando eu virei um monstro que me soltou. Então quer dizer que ele não pensou na possibilidade de você fugir enquanto estava solto caso achasse a saída em algum lugar daqui, capitão? É verdade. Ele me soltou e não ficou nem com medo de eu fugir desse jeito. Ou seja, a saída deve estar bem perto do lugar onde o meu pai fica. Faz sentido, não faz? Na verdade, eu acho que não custa nada tentar. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegou a hora da gente procurar a saída daqui. Capitão, qual a primeira coisa que vai fazer no mundo dos vivos? Eu vou quebrar a maldição da Elizabeth e beber cerveja de perna até não aguentar mais. O meu plano é trazer a Elaine de volta à vida. E também, eu quero me afogar em cerveja de Aberdeen por dias. Ótima ideia, Ban. A gente se dá bem, né, capitão? Reação total! Não consigo sair! Pode deixar, deixa que eu resolvo isso. Caçada louca! Probleminha resolvido, capitão. Vamos comemorar nosso reencontro. Demos sorte, porque a carne deles é muito boa. Eu sou imortal. E você, capitão, está perdendo as emoções. Mas você não se sente mais vivo quando está comendo? Está olhando o quê? Fazia uns 500 anos que a gente não se via. Eu estou chocado com a sua capacidade de se adaptar ao purgatório. Ah, e você queria o quê? Diferente de você, eu sou de carne e osso. Então, eu tinha que me adaptar, né? Mesmo assim, acho um absurdo você conseguir viver desse jeito. Que loucura. Ah, é mesmo? Olha só isso. Acho que eu me adaptei até demais. Agora eu sou imune a queimaduras e congelamentos. Até o ar daqui me incomodava. E hoje em dia eu acho ele delicioso. Ban. Hã? Eu acho que você é o primeiro humano a viver aqui sem enlouquecer. Eu duvido muito que outro humano consiga viver nesse lugar. Deve ser porque eu sou o Ban, o morto-vivo. Isso não basta para suportar o purgatório. É. Talvez eu seja mais resistente por causa do lugar horrível onde fui criado. Mas a questão aqui não é essa. Ban. A sua experiência no purgatório mudou drasticamente o seu corpo e o seu espírito. Todo mundo vai ficar surpreso quando você voltar. Eu não sei disso não. Mas seria bem interessante voltar com poderes suficientes para enfrentar os dez mandamentos de igual para igual. Seu maldito! Por que está rindo assim, hein? Calma, não estou rindo de nada. Relaxa. Eu aprendi muita coisa desde que cheguei no purgatório. Você tem um poder imenso. Sabia disso, capitão? Sabia que me deixou com essa cicatriz? Que nem mesmo o fogo ou o gelo do purgatório são capazes de me machucar desta forma? Você vai ser invencível quando estiver de volta ao seu corpo, capitão. Então vamos dar um jeito nisso. Vamos encontrar o rei dos demônios e acabar com esse pesadelo. É. Eu não vou largar a Elizabeth. É. E eu vou beijar a Elaine como se não houvesse amanhã. Reabrir o chapéu de javali com os sete pecados capitais. Mas vê se não inventa de cozinhar. Também sentiu isso? Senti, sim. Ah, te peguei. Não se mexa. Quem é você? Eu que deveria estar fazendo essa pergunta, criaturas estranhas. Eu ouvi vocês conversando e falando de voltar e outras coisas que eu não posso ignorar. Eu não tenho certeza, mas será que vocês são viajantes de outro mundo? Acho que podemos dizer que sim. Eu sabia. Maldito! Você é subordinado ao rei dos demônios? O rei dos demônios? Ah, tudo que eu posso dizer é que eu sei onde ele está. Você sabe onde ele está? É sério? Eu posso mostrar o caminho para vocês se quiserem. Mas tem um preço. Vou pedir a cooperação de vocês em troca. Mas aí, quem é você, afinal? O meu nome é Waldo! Um guerreiro errante em busca de um irmão perdido desde o nascimento. Sou eu mesmo! O quê? O mestre? O que foi? Foi alguma coisa que eu disse? Olha, esse é seu irmão perdido desde o nascimento? Você está falando do Rock, não está? Rock? Bom, na verdade, o nome do meu irmão era Maldo. Mas, infelizmente, a gente foi separado assim que ele nasceu. Então, ele também não deve lembrar do nome dele de batismo. Peraí, vocês se conhecem? Quer dizer que tem alguém parecido comigo que pode ser o meu irmão? Ele não é só parecido. É a cara de um focinho do outro. Podiam ser até clones! Está brincando. Esse é exatamente o mesmo barulho que o Rock faz quando está com diarreia. Mal! A minha barriga está doendo de santo rir. Eita, está chegando uma tempestade de areia quente. Meus convidados de outro mundo, vamos lá para casa e a gente pode se proteger lá, tá bom? Uau! Você fez tudo isso sozinho? É a primeira vez que eu trago alguém aqui na minha casinha. Eu tenho muito orgulho dela, sabia? Eu estou bastante impressionado com a sua casa. É, a gente faz o que pode, né? Cara, isso aqui é bem desconfortável. Ban, isso é só decorativo. É tudo bem elaborado aqui. Pois é, é como eu falei. A gente faz o que pode. Bebam isso aqui. Eu fiz um chazinho de verruga de bunda de javali. Bunda de javali? É um chá de verrugas? Tem gosto de purgatório. Eu sou obrigado a concordar, capitão. Já faz mais de oito milhões de anos. Assim que o meu irmão Maldi nasceu... Ele foi sequestrado pelo rei dos demônios. Além disso, até onde eu sei, ele foi mandado para outro mundo. Maldi! O Roque acordou na Britânia 16 anos atrás. Se um minuto lá é igual a um ano no purgatório, então a linha do tempo está certa. Pois é, mas eu ainda preciso descobrir o motivo de por que ele foi enviado para outro mundo. Ele foi enviado para me espiar o filho do rei dos demônios. O quê? Com certeza foi por isso que o Roque foi escolhido. Peraí, o filho do rei dos demônios? Caramba, me desculpem. Olha, eu ainda não sei o nome de vocês. Eu sou Meliodas. E esse é o Ban. Mas por que o seu pai escolheu o meu irmão para te espionar? No começo, o meu pai usava animais de lá para me espiar. Porque eu nunca desconfiava deles. Mas todos viviam pouco e morriam por qualquer coisa. Até que ele pensou em usar animais do purgatório. Com certeza ele sequestrou o Roque, porque ele é super forte. Faz sentido. Por isso ele aguenta os ataques do Hendrickson, como se não fossem nada. É, e como ele é bonzinho com todo mundo, ninguém suspeitou dele. Senhor Meliodas e Senhor Ban, o Maldi, quer dizer, é Roque agora. E falem mais sobre ele. Ele deve estar bem grandão e bem forte, não é mesmo? O que foi, Wild? Ah, que droga. Ele esperava uma coisa bem diferente. Deve ter entrado em choque. Ban, pega minha sacola. Vai ajudar ele a respirar. Onde ela está? Desculpa, Wild. Eu acho que nós fomos sinceros demais, né? Deve ser muito frustrante descobrir que o seu irmão não é quem você imaginava. Sim, foi um choque muito grande mesmo. Apesar de tudo isso que eu acabei de saber, ele não deixa de ser o meu irmão de sangue. Nada disso muda o fato de ele ser o meu querido irmãozinho. É, você está certo. Queimado e ferido pela minha graça. Oh, foi apenas uma demonstração, mas você resistiu às minhas técnicas facilmente. Então é esse o poder mágico de Deus que foi dado a você? Aquela postura dele. O que eu vou mostrar é o verdadeiro poder mágico dos Eldris. Estou torcendo para isso não ser um blefe. Não posso defender vocês agora. Afastem-se. Certo. Mas que decepção. Pois é. Esse lugar não é pra gente. Sinta o meu poder. É, voa ameaçadora. Saiam do meu caminho. Agora! O que foi que aconteceu? O meu corpo foi arrastado. Fica tranquilo. Os dois ainda estão vivos. Senhorita Merlin? De qualquer forma, essa situação é... Quanta destreza! Vamos manter a distância. Se precisar, vamos nos teletransportar. Se queria tanto que eu me aproximasse, então eu vou até aí. Agora sim estou entendendo como é que você luta. O que está acontecendo? Está amorosa hoje? Eu não caí em cima de você de propósito. E agora não é hora pra isso, idiota. O idiota? Está falando de mim? Estão se dando muito bem, pelo jeito. Merlin! Quais são os poderes mágicos dele? Até agora conhecemos apenas três características da névoa ameaçadora. Um vácuo poderoso surge ao redor dele e atrai todos por perto. Mas só os seres vivos. Nossos ataques físicos não funcionam. E então ele usa um ataque desconhecido. E tem mais uma coisa. Ele não foi afetado por nenhum ataque que fizemos antes de ativar a névoa ameaçadora. Por isso, ataques mágicos também não funcionam. Provavelmente é um poder da outra habilidade dele. A habilidade de Deus. Estamos vulneráveis aos ataques dele. Os nossos poderes são inúteis. Essa batalha vai ser mais complicada do que pensávamos. Escanor! Vê se me ajuda aqui! Eu me recuso. Hã? O que quer dizer com isso? Você está tentando me dar ordens? Isso é muito impertinente. Muito impertinente? Quem você está pensando que é? Eu sou Escanor, o pecado do orgulho do leão. Você é deplorável. Eu sou Ludocel, líder dos quatro arcânsios do clã das deusas. Mas o que tem isso? Faça das minhas palavras as palavras de Deus e coopere. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Só pode estar brincando. Escanor, ajuda logo ela. Com prazer. O que significa isso? Você só obedece a ela? A senhorita Merlin é extraordinária. Enfim, espero que você tenha uma estratégia boa. Ou eu vou acabar com você. É só você obedecer as minhas ordens. Muito bem, muito bem, pessoal. Agora que a tempestade já acalmou, acho que a gente pode voltar para a nossa missão. O que vocês acham? Vamos encontrar o rei dos demônios e depois vou ver o meu querido irmão Caçula Malt. O que vocês acham? Obrigada.